Eles são muitos em um só, e é um só, vivendo em milhares. Diferentes nas cores da pele, mas iguais por dentro, e na paixão. O lobo muda de pele, mas nunca muda a sua alma, a alma bicolor, e tem na pele a marca de sua história. Lobo em pele de lobo. Lobo em pele de lobo.